Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Última temporada de Grace and Frank chega com um tom de saudade na Netflix. Desde que estreou lá em 2015, a série Grace and Frank não perdeu o fôlego e foi a cada temporada, agregando histórias divertidas e destacando o brilho de seu elenco. Não é à toa que no próximo dia 29 estreia, na Netflix, a sua sétima temporada, que será o desfecho para Peripécias das Amigas vividas por Jane Fonda e Lily Tommen, que também integram a produção da obra. Na verdade, no fim do ano passado a plataforma liberou os quatro primeiros episódios dessa última temporada, agora chegam os doze restantes. Com trama bem elaborada, a série une desavenças entre familiares e amigos com questões do dia a dia de pessoas idosas. Como não se admirar ao ver em cena Jane Fonda no alto de seus 84 anos contracenando com divertida Lily Tommen, que está com 82 anos. E não são somente elas que driblam a idade. Com elas estão Martin Sheen e Sam Vatterston, ambos na casa dos 81 anos, além da participação de Melissa e Martin, 87, e Ernie Woodson, 76. São atores de peso que mostram que a questão etária é problema sim, mas eles estão se sobrepondo a essas limitações da carreira artística. Nesta última temporada, as amigas Grace, Fonda, e Frank, Tommen, parece que continuarão a seguir unidas, mesmo que cada uma arranhe de alguma forma a relação. Nada que uma boa conversa e ajudinha de fora não consiga minimizar. Independentemente do que se dará, o certo é que a série trouxe à tona questões relativas ao envelhecimento. Sempre optando pelo lado bem-humorado, serviu para refletir sobre viver ao lado de quem se ama, superar desafios da idade e de preconceitos, lutar pelo que vale a pena. E tudo começou quando o então marido de Grace, Robert, Martin Sheen, decide terminar a relação de anos e assume seu amor pelo amigo Sol, Sam Vatterston, que é casado com Frank. As duas na verdade nunca foram assim tão amigas, mas com a situação que se apresenta, a união acaba surgindo, meio atropelos. Com o passar dos dias e das temporadas, a amizade as aproxima ainda mais e cabe a cada uma dar o suporte à outra. Em cada cena de Grace e de Frank, os relacionamentos são tema para divertir o espectador. Seja com as aventuras das amigas protagonistas, ou o casal formado pro Robert e Sal, ou ainda os filhos que surgiram das relações anteriores. Brianna, Jundiane e Rafael, e Mallory. Brooklyn Decker. São as filhas de Grace e Robert, enquanto Coyote, Ethan Embry, e Bud, Baron Valguin, de Frank e Sol. Veja também mais após denúncias. Justiça de SP determina que estudantes do internato Arautos do Evangelho voltem para casa.